O Sasuke e o Naruto novos, pelo menos, porque já tinha eles, mas enfim. Nossa! Eles estão realmente aguentando. Caramba, o que é isso? O pedaço do fruto do chakra? Nossa, eles voam! Que louco! Vamos lá, então. Pô, ele tem o Hinegan, aliás, na mão, pô. Caraca! Pô, apela assim em outro lugar. Como assim? Beleza, tá ligado? Vai jogar pra... What the fuck? Meu Deus! Sasuke! Hoje do resto pra mim. Entendi. Vamos lá, Kurama! Não ficou enferrujado? Ficou? Boa, Naruto! Eu tô, ó. Nossa! Tá carregando o... Nossa! O Boru tá ali no meio de tudo isso. Ótimo. Explodiu! Morreu, será? Não, não. Falou, disse que não, né? Eu... Eu falei... Eu ouvi falar que o Naruto não morre, mas enfim. Boruto. Bom, você está acordado. Onde é que eu tô? Na sua casa? Não me diga. Meu... Himawari! Mãe! Cadê todo mundo? Estou sentado no hospital. Puxa, então deu merda, né? Pô. Mas ele tá... Nossa, livre. Tá saindo nenhum arranho? Onde tá meu pai? O sétimo protegeu todos e... Então ele foi levado. Boruto! Olha os prédios lá em cima. Pô, como assim? Tem a metrópole. Por que que meu pai tem que ser o Hokage? Pô, ele... Que ele foi o melhor ninja da geração dele, ué. O que ele faz? Mas quando meu pai era criança, o vovô já estava morto, não é mesmo? Pô, já passou isso aí, né? Ele nunca viu como é muito divertido ter um pai Hokage. Essa não é mais sua geração fraca. Pois é, uma geração mais fraca ainda, né? Coloco, me deixou a jaquetinha. Olha o Sasuke. Quer ver que o Sasuke vai aparecer agora? Tão bobo. Sou bobo. É mesmo. Você está certinho, Svah? Sabia aí, o Sasuke sempre aparece assim. Todo mundo perdeu o respeito por você, depois do que aconteceu no exame. Você também perdeu sua faixa. Você nem mais é um ninja. Então sua irmã começou a chorar. Sua mãe foi ferida. Você vai ficar levada. Você e a irmã pra te admirar e a mamãe pra se preocupar. Você é exatamente como o Naruto quando era criança. Que ótimo. Nossa, esse apoio moral do Sasuke funciona tanto. E agora, o que fará? O que o meu pai fez? Se você quer saber, pergunte você mesmo a ele. Vou sová-lo. Ele ainda está vivo. Mas Sasuke, por que você está cuidando tanto de mim? Porque no fundo, você é um ninja forte. Pô, peraí. O Sasuke não tem reflexo? Pô, o Sasuke é um vampiro. Olha ali no espelho. Enfim, perdi pro Naruto, mas você pode derrotá-lo um dia. Como você pode ter tanta certeza? Você é filho dele, meu melhor aluno. E acima de tudo, você ainda é mais idiota do que o Naruto era. Ó, louco. Um idiota? Você quer dizer... Se eu odeia perder. Ah, com certeza. Não se esqueça de nós. Caramba, apareceu os quatro Kages ali. Aqueles que insultam o Hokage. Sultam todos os cinco Kages. Ok. Uau, cinco Kages. Vou ser exatamente como o Naruto costumava ser. Posso me cansar aqui. Vamos usar meu Rinnegan para conseguir alcançá-los. Vamos subir até o telhado. Ok, ok. Pô, aí sim, pô. Não, tá legal essa DLC, pô. Muito maneira. Eu só quero jogar com o Gara novo. Tem que subir no telhado, ok. Opa, aqui. Estão preparados? Isso, hora da ação. Então. Nossa, que legal, que legal. Ai, meu Deus, que delícia. Posso mandar um certo número de pessoas até eles com o Rinnegan. Tá. Vamos logo, pessoal. Pula. Somos os ninjas mais fortes do mundo. Ok, vamos lá, né? Boruto, pegue isso. Que que é isso? Pois é, que que você deu? Boruta! Boruta! Mano! É isso aí. Vou trazer meu pai de volta. Isso eu prometo. Pô, que nem o Naruto, né? O Naruto também fez esse mesmo gesto, com essa mesma mão. Nesse mesmo sorriso, pô. Isso não é nada nostálgico, né? Enfim, cuidem de todos. Boruto, traga seu pai pra casa. Ok, vamos ver, vamos ver. Pô, eles vão lá pra... É, vão aí pra essa árvore louca aí. Ô, louco. Nossa, só tiraram um pedacinho da Cube, tadinho. Tiraram uma cauda dela. Desculpe. Só que o ninja não costuma cair tão facilmente assim. Que nem a tua prima aí, a Kaguya. Pô, como assim? Ô, louco. Como assim? O Gaara caindo, matando. Literalmente. Só Nazareona. Enfim. Pô, aí sim, hein? Sasuke. Sasuke. Você também? Por quê? Muitas coisas acontecem. Ele é um ninja agora. Exatamente. Me cinturando para um dos meus clones da sombra. Que bom, né? Teu filho. Parece muito mais legal agora. Não, não parece. Parece só mais querendo ser teu... Né? Enfim, vamos fingir. Parece que você olhou para o antigo eu. Me desculpe. Caramba, vai para a porrada logo. Eu quero treta. Só quero treta. Só isso mesmo. Você não precisa mudar nada. Se não me dê bronca toda vez que me vê. Tá. Me conta sobre o seu passado. Pô, você não sabe do passado do teu pai, pô? O cara mais famoso do mundo. Ô, louco. Areia, boy. Aí, ó. Aí, o Gaara. O Gaara. Pô. Criaturas inferiores. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Pô, 50%. Meu Deus. Tô preocupado, assim. Pô, cenário novo aqui é a... Que restou da... Árvore. Gigante. Ah, vamos lá, hein. Estoura o planeta em cima dele. Caramba, como assim? Não faz sentido esse negócio aí. Opa, Gara sempre, né? OPzinho. Ó, de novo. Vamos lá, vamos lá. Vamos, só vamos. Vamos. Chidori. Nossa, esse Chidori dele é muito forte. Aí. Foi. Pô, faz isso daqui. Eu desbloqueei o Gaara. Diz que eu desbloqueei o novo Gaara, né? Por favor. Eu gosto do Gaara, tá? Vocês já perceberam. O Gaara é gente boa. Aê, Gaara novo, pô. Aí sim, aí eu gosto. Ok. Como isso pode ser? Vocês são só baratas. Pô, tá me chamando de verme ao vivo, pô? É o Vedita mesmo. Como? Como? Enche aqui. Vamos, cheque. O que vai acontecer? Chegou a hora de você devorar meu chakra. Como assim, pô? É o Shoji, o cara, pô? Vai devorar? Como assim? Vai absorver? Mesmo modo que meu auxiliar confiou o poder dele a mim. Ah, então é a família Otsutsuki que eles fazem isso. Ótimo. Oi, meninas. Tudo bom? Hoje eu vou ensinar vocês a sugarem seu pai. Ótimo. E depois se alimentarem dele. Que que é isso, pô? É o Luffy agora. Olha o Gear Second aí. Nossa, tá virando um lobisomem. Cortou a... Shinju, né? A árvore lá. O Jubi. Nossa, que horrível. Poder dos deuses. Ai, olha o Borutinho. Não, é o Naruto, pô. Pensei que fosse o Boruto. Poder dos deuses? Vamos ensinar pra eles. Que, na verdade, ninjas... São mais poderosos que deuses, ô louco. Pô, aí sim, né? Aí, ó. Aí, eu gosto. Vai ser batalha de robô gigante. Pô, não é robô, no caso. Ih, rapaz. Você não é mais páreo pra mim. Que que é isso? Era o cara virou um gorila gigante. Ótimo. É o King Kong, galera. Pô, é batalha de Megazord. Pô, aí sim. Aí, eu gosto, pô. Que delícia, pô. Que delícia, pô. Destruou a Momoshiki. Pô. Não é do framerate, não. O jogo tá meio que em slow motion mesmo, pô. Tipo, sério. Ó, louco. O que que é isso? Pô, ele se teleporta? Caramba. Feito de magma. Pô, é o nome desse bagulho aí. Aí. Foi. Macaco? É o macaco mesmo. Pô, aí sim. Esse bicho... É, pô. A Kurama é muito forte, pô. Ih, rapaz. Quebrou. Tá quebrando o Suzano. Zou a Fênix. Aí. Nossa. Pô, quebrei ele, pô. Pô, vamos lá. Ô, louco. Vamos lá, vamos lá. Nossa, vai decapitar o cara. Nossa, na cabeça. Literalmente, assim. Nas duas, no caso. Enfim. Que isso? Não me subestime. Ah, voltou. Ou não. Ih, rapaz. Pô, esse... Pô, esse... Nossa, o ataque corporal é bem bom, hein. Ah, mas difícil não, pô. Não tá tão difícil assim. Ixi. Não, você sobrevive. Vai. Boa. Caramba, é literalmente um King Kong, né? Pô, até OP, que nem o King Kong. Vermes. É o Vegeta mesmo, assim. 100% confirmado. Já parou pra pensar se, na verdade, os Otsukis... Otsutsukis, sei lá. São Saiyajins. Pô. Aí, seria massa, hein. Ih, rapaz. O quê? Ih, rapaz. Pô, quanto que eu tenho que... Beleza. Aí. Explodiu. Caramba, o braço dele. Colocou armadura não, né? O braço no campo. Putz, ok. Ok, ok, vamos lá, hein. Ok. Cortou ele ao meio. Só isso. Tudo bom? Literalmente, ele... Nossa, o fator secreto é o Boruto. Nossa. Nossa mesmo, né? O resultado da batalha é A. Tá bom. A de A. Tá bom. Tá bom.